When the days are cold and the cards all folding the saints we see are all made of gold When your dreams all fail in the lungs we hail are the worst of all Chegou a hora de completar o seu dia com o Hardsoft, o programa que mantém você atualizado sobre tudo que rola no mundo da tecnologia, informática e games. Então não perca as dicas do Ayrton Guiarno. É isso aí, Ayrton. Então hoje, socorrendo o pessoal de casa, com o help do Mauro Ramos de Petrópolis, Rio de Janeiro e do Júnior aqui de Blumenau, Santa Catarina. Aqui sempre tem game no programa e é com o Anderson. Ayrton, hoje a gente vai apresentar o Soul Man e Me, que é uma mistura de plataforma com puzzle, um personagem que vira uns blocos ali para ajudar o outro. Beleza. E também tem muitas informações valiosas com o professor Ciro. É isso aí, também vou apresentar um negócio de plataforma aqui. Plataforma? Não, é Flash. A Dayana vai me ajudar na apresentação aqui, dicas básicas do Flash. Ah, legal. Os créditos. O programa está começando. Então, fique informado. Fique com o HeartSoft. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Às vezes, filho, né? Quer saber o que está fazendo Existem várias empresas renomadas Que possuem aplicativos para monitoração Que justamente é para ser usado Ou de uma forma corporativa Que é permitido Ou os próprios filhos em casa Que tu quer cuidar para que eles não acessem Ou para que outras pessoas não tenham acesso a eles Como pedófilos e coisas assim Que dê a usar desse tipo de ferramenta A gente já apresentou duas ferramentas Mas é claro que se tu quiser usar ela De uma forma maliciosa, né? Roubar a senha, não pode Vai pegar, vai pegar Qual é a próxima aí? Não, se ele quer acomodação, vai pegar Tem coisa que é melhor a gente não procurar Ele pode pegar muito mais Do que ele imagina que ele vai pegar ali Olá, a Luísa Silva De Poços de Caldas, Minas Gerais Olá, preciso desinstalar o Baidu PC Fester Mas não consigo fazer isso nem mesmo com o Ccleaner Podem me ajudar? Pode Qualquer que não consegue Usa o Revo Uninstaller que ele arranca lá Revo, Revo, Uninstaller Exatamente Então, para quem não sabe O que é esse Baidu PC Fester E vem junto com aquele Ha123 e tal Se por mais estranho que pareça Ela é uma empresa séria É uma empresa chinesa Ela é uma concorrente do Google Ela é muito forte na China Alguns países da Arábia Saudita E está expandindo A influência dela aqui no Brasil Aqui na América do Sul Está começando pelo Brasil Então, o problema é que É a forma como ela vem fazendo isso Então, para verificar quais os hábitos De internet De utilização do micro e do pessoal Eles estão Tudo que é aplicativo, instalador Eles parece que eles fizeram Compraram todo mundo Então, qualquer coisa que você baixa De sites download Vem como padrão para você instalar O Baidu PC Fester Que seria um aplicativo Um otimizador É, um otimizador O Baidu Antivírus Que é um antivírus E o Ha123 Que seria um concorrente do Google Cara, assim, está muito chato Isso aí Meu, está muito chato Para você baixar o negócio Eles ficam te induzindo A baixar um monte de coisa Que você não quer Isso devia ser proibido Aquela questão lá Que queriam lá no Congresso Para proibir algumas coisas Essa é uma que devia ser proibido A partir do momento que você Disponibilizou alguma coisa na internet Tem que ser claro o objetivo Com relação ao que você quer baixar Você vai baixar um negócio E ele não aparece Cara, o que você quer baixar Não aparece na tela Aparece um monte de coisa Que você não quer Sim, sim Menos do que você quer É muito chato, cara Tem quatro, cinco botões de download Mas é só um que você quer Meu Deus, cara O resto de tudo Só que o que está acontecendo É que as empresas Que sites que entraram nessa Sites que a gente até usava aqui Que a gente parou de usar É o que muita gente está fazendo também Parou de usar Porque foi lá procurar por um aplicativo Baixou uma vez Veio isso aí junto E sabe que na internet Todo mundo comenta Pô, esses caras fizeram parceria lá Com a turma E está vindo isso tudo junto Aí tu para de baixar as coisas ali Então o site está Tem que boicotar mesmo Acho que o site no final Está perdendo muito mais Do que ganhando ainda com isso Inclusive, na verdade Vai acabar com o site Essa empresa da Baidu Ela fez uma parceria Com o governo brasileiro De desenvolvimento de tecnologia Porque ela é uma empresa Como a Google Então ela está montando Um centro lá em São Paulo Só que é realmente De uma forma errada É de uma forma errada Muito invasiva Tu vai na farmácia Comprar um remédio É como se o farmácia Não, beleza Leve esse remédio Eu vou te dar uma injeção Junto aqui É chato É Muito chato E na internet Até virou Um negócio Uma chacota Uma piada Tanto o Ra 1, 2, 3 Como o Baidu É um É a mesma empresa Tipo, está Uma propaganda negativa Para eles Porque virou um Um spam É, virou um negócio Ruim Então é uma propaganda negativa Valeu Ayrton E agora temos Uma pequena pausa Mas a gente já volta Com o Hardsoft Vem com A gente vai vir com os games O game da semana É um game só O Anderson vai apresentar Um game para nós Vamos lá De plataforma